Gostaria de convidá-los a abrir a escritura no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Nosso Deus, nós pedimos mais uma vez a iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão da Tua Palavra. É ela, Senhor, quem transforma, que muda, consola, exorta, edifica, instrui e alimenta o Teu povo. E nós queremos ouvi-la, Senhor. Pedimos, pois, que pelo Teu Espírito Santo, ela venha com clareza aos nossos corações, às nossas mentes. Quero orar pelo Teu povo aqui presente nesta manhã mais uma vez. Tu conheces a necessidade de cada pessoa que está aqui nesta manhã. E atende a cada um segundo a Tua multiforme graça. A Tua misericórdia, tão rica, tão ampla, tão insondável. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens nos Salmos de Romagem. Os Salmos de Romagem, como nós temos escutado todo domingo de manhã, foram Salmos compostos para serem usados pelos peregrinos, que iam para Jerusalém pelo menos três vezes ao ano para as grandes festas da nação de Israel. Os judeus eram orientados pela lei de Moisés a frequentar pelo menos uma das três grandes festas. E aí faziam aquelas caravanas vindas de todas as partes da Palestina para se encontrarem durante uma semana em Jerusalém para celebrar alguma dessas festas. E os peregrinos, à medida que caminhavam, eles louvavam a Deus, cantavam, e alimentavam sua fé em meio aos afazeres de uma caminhada, às vezes longa, com filhos, com animais que eram levados para ser sacrificados lá no templo, em meio de perigos, em meio a intempéries, tempestades, sol causticante e tantas outras dificuldades que eram pertinentes e próprias daquela época. E os salmos eram cantados por eles, eram expressões de gratidão, de louvor, de temor, de confiança. Esses salmos, eles trazem toda essa gama variada das emoções humanas referentes a Deus. E por isso, esses salmos são chamados salmos de romagem, ou salmos de peregrinação, ou ainda salmos dos degraus, ou salmos de ascensão. Todos eles dão ideia de que eram os salmos que eram cantados, à medida que o povo subia para Jerusalém em peregrinação. E nós já começamos, já fomos do salmo 120 até o 126, hoje 127, vamos até o 134, que é o último salmo de romagem. A minha expectativa na exposição desses salmos é fortalecer a nossa fé, encorajar o nosso coração e lembrar que também nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Aqui não é o nosso lar, nós estamos de passagem aqui. E também aqui nós encontramos dificuldades, encontramos desafios. Aqui nós sentimos coisas semelhantes a estas que são descritas aqui nesse salmo. Sentimos medo, ansiedade, preocupação. Temos que enfrentar a adversidade, os problemas, os inimigos, a calúnia. Sentimos também muita alegria, muito gozo no coração. Os salmos são a linguagem do povo de Deus. Expressam os nossos sentimentos. Daí o valor deles, daí porque também nós queremos expor esses salmos para o povo de Deus. Esse salmo provavelmente foi escrito pelo rei Salomão, conforme é dito aí no título, Cântico de Romagem de Salomão. Além do contexto que nós vamos mostrar daqui a pouco, se aplicar a época do rei Salomão, pelo menos como sendo o contexto original em que o salmo foi composto, no verso, no final do verso 2, está dito que Deus dá aos seus amados o pão de cada dia. A palavra amado no hebraico é de onde vem a palavra G de dias, que era o verdadeiro nome de Salomão. Foi o primeiro nome dele, G de dias. E é o nome que aparece aqui. Deus dá aos seus G de dias o pão enquanto eles estão dormindo. Então, os autores, os estudiosos do Antigo Testamento, eles então entendem que, de fato, esse salmo foi escrito pelo rei Salomão. Provavelmente naquela época em que ele estava construindo o templo e também uma casa para si. Por isso, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mais tarde, muitos anos depois de Salomão, esse salmo, originalmente composto por ele, foi adicionado aos salmos de Romagem e depois cantado pelo povo de Israel, quando do retorno do cativeiro babilônico. Ou seja, esse salmo tem uma longa história dentro do povo, da história do povo de Deus do Antigo Testamento. O contexto que eu quero que nós estejamos conscientes, à medida que nós trabalhamos esse salmo, é exatamente esse do retorno dos judeus do cativeiro. Eles haviam regressado depois de 70 anos de escravidão e tinham que reconstruir aquele mesmo templo que Salomão havia construído alguns séculos atrás. E Israel estava cercado por povos hostis. Havia os samaritanos, os amonitas, os moabitas, que não queriam que Israel redificasse a cidade de Jerusalém e muito menos o templo. E faziam de tudo para impedir esse trabalho. E nem todos os judeus tinham regressado do cativeiro. O povo era pouco, as famílias numerosas, os filhos eram poucos. E esse salmo, então, ele provavelmente expressa, ele é adaptado para aquela ocasião, e ele expressa o sentimento e as convicções do judeu, temente a Deus, piedoso, querendo reconstruir o templo, reconstruir a sua própria casa, cercado de inimigos, a cidade sitiada, o povo pequeno, os filhos poucos. Então, ele expressa aqui nesse salmo os seguintes pontos. Primeiro, que sem a ajuda de Deus, eles não conseguiriam reconstruir o templo. Na verdade, sem a ajuda de Deus, eles não conseguiriam reconstruir a nação depois de 70 anos de cativeiro. Nada sem a ajuda de Deus poderia ser feito. Nenhum bem aconteceria. Todos os esforços deles seriam em vão se Deus não estivesse conosco. Note a repetição duas vezes. Se o Senhor não, se o Senhor não. Em outras palavras, o salmo nos ensina que nós devemos aguardar em Deus e confiar nele. Enquanto nós desempenhamos os nossos deveres, cumprimos as nossas tarefas e descansemos na providência de Deus, porque se Deus não estiver conosco, todo o nosso labor, tudo o que nós fizermos aqui nesse mundo, todo o nosso esforço aqui nessa terra será em vão. É isso que o salmo nos ensina. Que se Deus não estiver conosco, nada do que nós fizermos aqui nesse mundo terá alguma valia. Ele nos ensina, esse salmo ensina essa verdade em quatro situações da vida que eu quero ver com vocês agora. A primeira delas é a situação que provavelmente deu origem ao salmo, a edificação de uma casa. Verso primeiro, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. A primeira referência parece ter sido a construção da casa do Senhor, o templo da parte de Salomão. E Salomão estava muito bem consciente desse fato. Ele tinha riquezas, ele tinha pessoas hábeis para construir a casa, os povos amigos e aliados tinham mandado artífices, tinham mandado madeira e pedra preciosa. O próprio rei Davi havia deixado muito material e muita riqueza para que o seu filho Salomão construísse o templo, mas Salomão sabia que se Deus não edificasse a casa, em vão ele estaria trabalhando juntamente com todos os seus empregados, todos os seus servos para o desempenho da casa do Senhor. Mas esse princípio ele se aplica à reconstrução ou à construção de qualquer casa, ou de qualquer projeto na vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão nós trabalhamos. O que é que significa edificar em vão, se Deus não estiver conosco? Primeiro, pode significar que o projeto não vai chegar ao fim, pois é Deus quem controla as circunstâncias, é Deus quem dá saúde, é Deus quem dá os recursos, é Deus que manda os obreiros. Por exemplo, a Torre de Babel era um projeto que não estava de acordo com Deus. Eles começaram, mas não terminaram, porque Deus não estava com eles. Se Deus não edificar a casa, eles trabalham em vão. Se Deus não der as condições, nós vamos começar, mas não vamos terminar. Ou também significa até que você até pode terminar, mas você não vai morar nela. Ela vai ficar vazia. Ou outra pessoa vai ocupar aquela casa. Ou pode até significar que você vai construir e você vai morar naquela casa, mas você não vai desfrutar dela. O próprio Salomão, em várias passagens no livro de Eclesiastes, ele fala a respeito disso, de pessoas que constroem determinadas coisas, mas acabam não desfrutando, porque Deus não está com eles. Veja, por exemplo, no livro de Eclesiastes, que foi escrito pelo próprio Salomão, logo depois de Salmos, no capítulo 2. É interessante, porque Salomão era um homem que tinha tudo, não é? Era um homem que tinha tudo. Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 22, ele diz assim, que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, eu vi que isso também vem da mão de Deus. Ou seja, que você desfrute alegremente do fruto do seu trabalho. Isso também vem de Deus. Verso 25, Pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, Deus dá trabalho, para que ele a junte e a montoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade correr atrás do vento. O próprio Salomão está dizendo aqui, se Deus não estiver com a pessoa, Ele vai construir, Ele vai edificar, mas para outro. Em vão Ele vai trabalhar. Todo esforço dEle será em vão, porque Ele não vai desfrutar do fruto do seu trabalho. Não vai ter alegria, não vai ter paz, não vai ter contentamento para aquilo que Ele tanto se esforçou durante toda essa vida. E gente, isso é realidade a respeito de tantas pessoas, que passam a vida toda lutando, labutando, sofrendo, ralando para ganhar alguma coisa, mas não consegue desfrutar daquilo. Não tem prazer naquilo, aquilo não vai lhe trazer nenhuma satisfação ou realização, coisa nenhuma. A vida dele é trabalhar, paz ele não tem nenhuma, alegria ele não tem nenhuma. ter paz e gozar do fruto do trabalho é um dom de Deus. Por isso, se Deus não edificar a casa, você está trabalhando em vão. Ou você não vai terminar, ou você vai terminar e vai servir para outro, ou até você vai morar, mas ela não vai alegrar o seu coração. Porque é somente Deus quem dá sentido às coisas que nós fazemos aqui nesse mundo. E sem Deus, nada do que nós fazemos aqui vai nos satisfazer, alegrar e cumprir o nosso coração. Ou seja, sem Ele, todas as nossas empreitadas serão em vão. Ainda aqui no livro de Eclesiastes, eu queria só mais ler um versículo que está no capítulo 5, no verso 16, quando Salomão diz assim, eu vou ler só o verso 19, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua poção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Agora, capítulo 6, verso 1, há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu, veja só, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come, também isso é vaidade e grave aflição. Às vezes uma pessoa tem tudo na vida, mas não tem prazer nas coisas que tem, não tem alegria, não tem contentamento, porque se Deus não edificar a casa em vão, trabalham os que edificam. Se Deus não estiver com nossas empreitadas aqui nessa vida, elas são em vão, nós trabalhamos para nada, nós lutamos e suamos para absolutamente nada. Segundo quadro, o primeiro quadro é esse da edificação de uma casa, o segundo quadro que é usado no Salmo para mostrar que sem Deus nossa vida aqui nesse mundo não vale nada, é a proteção de uma cidade. Ainda no verso primeiro, na segunda parte, se o Senhor não guardar a cidade, em vão, vigia a sentinela. Na época do retorno do cativeiro, o povo de Deus estava ocupado em reconstruir os muros de Jerusalém e os inimigos não queriam que eles fizessem isso. E o livro de Neemias, se você quiser ler depois, ele fornece o pano de fundo para esse salmo. Lá você vai ver como Neemias determinou guardas que vigiassem a cidade durante 24 horas. As famílias tinham que mandar pessoas que funcionassem como vigias. E Neemias determinou, Neemias foi o grande líder na época da reconstrução dos muros de Jerusalém e do templo também, ele determinou que os judeus trabalhassem com uma pá na mão e a espada na outra. Tal era o perigo, não é? Estavam cercados de inimigos. Então, tinha que trabalhar com um olho no muro e outro olho lá no Moabita, que estava querendo chegar e acabar com tudo, não é? Mas, o salmista sabe que se Deus não guardar a cidade, todas essas precauções serão em vão. A sentinela vigia em vão. Porque é Deus quem controla as circunstâncias. Quem é que pode prever? Incêndios, terremotos, enchentes, pragas, epidemias, tudo pode acontecer e a cidade vai para o chão. Em vão vigia a sentinela se Deus não for o verdadeiro guarda da cidade. Ele é que é, de fato, a nossa proteção. Isso não quer dizer que nós não temos que tomar as medidas. Bote alarme, faça seguro dos seus bens, tranque as portas antes de dormir, tome todas as providências. A Bíblia não é contra você tomar todo esse tipo de providência, mas em última análise, se Deus não guardar a cidade, tudo isso é em vão. Ele é que é o guarda final de todas as coisas, porque Ele é quem controla as circunstâncias. Ele é quem guia os fatos, os acontecimentos. Tudo está na mão dEle. Se Ele não estiver ao nosso lado, você pode ter seguro, você pode ter alarme, você pode ter cachorro guardando a pitbull, guardando a casa, você pode ter o que for. E não vai proteger. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E isso pode se aplicar, não somente à cidade, como nós aplicamos aqui, mas a nossa integridade física, a nossa família, a própria igreja de Deus, enfim, todos os ambientes em que nós estamos, o ponto é esse, que é Deus, no final das contas, quem nos protege e cuida de nós. E sem a proteção dEle, nada do que fazemos aqui será de alguma valia. Terceiro quadro que nos é apresentado aqui é no ganho do sustento. Primeiro quadro, a edificação de uma casa. Se Deus não edificar, será edificada em vão. Segundo quadro, guardar a cidade. O vigia pode até fazer o seu trabalho, mas se Deus não guardar a cidade, Ele está fazendo o seu trabalho em vão. Terceiro quadro aqui é o sustento do ganha-pão. Está aqui no verso 2, ele diz, note a repetição da palavra inútil, né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. No verso 1, ele diz assim, se o senhor não edificar a casa, é inútil o trabalho dos que edificam. Depois, se o senhor não guardar a cidade, é inútil o trabalho da sentinela. E agora, no terceiro quadro, é inútil você acordar cedo, dormir tarde, suar para ganhar o pão de cada dia. Isso aqui é até uma coisa interessante, não é? Nós temos que entender isso à luz do fato que Israel era uma sociedade agrária. A maneira principal de sustento do judeu era a agricultura. Eles dependiam especialmente da agricultura e das colheitas para poder sobreviver. Ninguém que acorda cedo gosta de dormir tarde. E ninguém que dorme tarde gosta de acordar cedo. Não é verdade? Só que aqui você encontra um cara que está fazendo nessas coisas. Ele diz aqui, inútil é você levantar de madrugada e repousar tarde para comer o pão que você ganhou penosamente. O que é que Salomão está dizendo aqui? Que não adianta você trabalhar feito louco, acordando de madrugada, indo dormir tarde, acorda de madrugada, penosamente você está ganhando o seu pão. Tudo isso é inútil se Deus não for com você. porque esse seu trabalho vai ser para quem? O resultado do seu esforço será para o quê? Em que é que isso vai lhe trazer alegria, prazer e contentamento se você não consegue nem dormir de tanto trabalhar? Se o trabalho é o Deus da sua vida? Se trabalhar, ganhar dinheiro, amealhar bens e fortuna é o alvo da sua existência? É inútil isso, é em vão, não faz sentido. E Salomão diz aqui, enquanto você está fazendo isso, Deus dá o pão aos seus amados enquanto eles dormem. Enquanto eles estão dormindo, Deus está trabalhando por eles, Deus faz a semente germinar, Deus faz a chuva cair, Deus faz e usa as leis da natureza para promover a felicidade e o bem daqueles que o amam e que confiam nele. O contraste aqui não é entre um cara que está em casa dizendo assim, vou ficar aqui orando esperando cair um pacote dinheiro do céu e um cidadão que está lá no campo lavrando com todas as forças o campo. Não, o contraste é entre dois trabalhadores, o problema é a atitude deles, um vive para isso, vive ansioso, nervoso, estressado, a vida dele é trabalho, o tempo todo, não tem paz, não dorme direito, não tem alegria, não tem prazer no que faz. O outro é também de um trabalhador que trabalha duro, mas ele deita e dorme, porque ele confia na providência de Deus, ele confia que Deus haverá de suprir as necessidades, que Deus haverá de lhe dar o pão necessário para a sua sobre existência. Ou seja, sem Deus, mais um quadro, sem Deus o nosso trabalho é inútil, sem Deus o que nós fazemos aqui não vai satisfazer o seu coração, você vai passar a sua vida toda ralando, mas você não vai conhecer paz, você não vai conhecer alegria, realização, gozo nas coisas espirituais, porque vai ser inútil você fazer tudo isso. Em contraste, Deus dá estas coisas com alegria aos seus amados, aqueles que o amam, que confiam nele e querem viver para ele. Agora vamos para o quarto quadro, primeiro da casa, segundo da cidade, terceiro do ganhar o pão e o quarto agora é da família. Versos 3 a 5, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleiteiar com os inimigos à porta. Filhos eram muito desejados em Israel naquela época e na verdade eram muito desejados em todo o oriente, toda aquela cultura oriental antiga. naquela época não tinha plano de saúde, aposentadoria, abrigo para idosos, então os pais dependiam dos filhos quando ficavam velhos, então quanto mais filho, melhor. Quanto mais filho, melhor. E eu continuo acreditando nisso até o dia de hoje. mesmo que tem plano de saúde, tá, o plano de saúde, o seu plano de aposentadoria, um abrigo de idosos, vai assegurar que você vai ter o que precisa para viver, mas e a solidão? Quem vai visitar você? Quem vai estar lá com você para pegar o celular e pegar as fotos antigas e mostrar e lembrar e chorar de saudade dos tempos? Quem vai fazer isso? Então continua sendo verdade, embora os tempos mudaram, mas continua sendo verdade esse ponto aqui. Ter muitos filhos era desejado naquela época, não somente para proteção e suporte dos pais quando ficassem idosos, mas também para proteção da cidade. E nessa situação aqui, o povo de Israel tinha voltado do cativeiro, as famílias eram menores, as dificuldades eram maiores do que quando a terra estava em paz e havia prosperidade. E Salomão usa, aliás, o Salmo aqui, ele é adaptado para explicar esse ponto. Olha a história que está sendo narrada aqui. Um pai de família está sendo ameaçado por inimigos e ele então é convocado para ir na porta da cidade, porque lá na porta da cidade era o tribunal, era lá que sentavam os juízes e os casos eram julgados, as situações eram resolvidas, negócios eram fechados na porta da cidade. Então, o homem estava sendo convocado, confrontado pelos seus inimigos para resolver um caso lá e ele vai, só que quando ele vai, ele vai cercado por dez homens desse tamanho, formando uma falange ao redor dele, uma tropa de choque, segurança. Então, quando ele chega lá que os inimigos olham, aí começa a falar fino, diante lá daquele homem cercado dos seus filhos. Não é esse quadro que está dizendo aqui? 3, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre e seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleiteiar com os inimigos à porta, lá na porta da cidade, no momento do conflito, do confronto, ele não ia ficar envergonhado porque ele estava cercado daqueles homens que ele gerou quando jovem e que são seus filhos que estavam ali para proteção. O ponto aqui do Salmo é que ele compara inclusive os filhos, a situação dos filhos como um guerreiro cuja aljava está cheia de flechas além das flechas em suas mãos. Imagine um guerreiro que vai para a luta e ele tem o arco mas não tem flechas. Então os filhos são essas flechas na mão do guerreiro, na aljava dele quando ele vai para o combate. Essa é uma figura que é usada aqui. Mas o ponto é quem é que dá esses filhos tão queridos e desejados? De onde é que vem os filhos? A resposta é que não somos nós que damos nossos filhos a Deus mas é Deus quem dá os filhos para nós. Veja o que diz o verso 3 herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre que são os filhos é o galardão que Deus dá aos seus amados. Ou seja, filhos vêm de Deus. E agora você pode entender porque é que esse quadro está aqui também. Da mesma forma que Deus edifica a casa da mesma forma que Ele guarda a cidade da mesma forma que Ele dá o pão Ele também nos dá a família. Ele nos dá filhos que são motivo de alegria. de quem nós vamos depender que são e serão instrumentos de Deus para proteção não somente minha mas também de toda a cidade. É de Deus que vem os filhos eles são herança do Senhor. Feliz o homem que enche a sua aljava deles. O que que esse salmo então nos ensina caminhando já para o fim? Em resumo o que que eu como cristão posso aprender desse salmo? Esse salmo me ensina várias coisas. a primeira delas sem dúvida é a soberania e a providência de Deus sobre todas as coisas. Nosso Deus reina Ele é Senhor Ele está no controle da história Ele é quem edifica a casa que protege a cidade que nos dá o pão de cada dia que nos abençoa com filhos que nos dá segurança e proteção isso nos leva isso nos leva ao segundo ponto que o salmo nos ensina a inutilidade de nosso labor esforço e trabalho aqui nesse mundo sem a benção de Deus nós vamos trabalhar para nada vamos nos esforçar para nada vamos suar para nada se Deus não estiver conosco os nossos esforços serão em vão terceira coisa que nós aprendemos aqui é Deus quem preserva sustenta e mantém o seu povo que cuida do seu povo e do sustento do seu povo portanto esse salmo também nos ensina a nossa total dependência de Deus e aqui vem o ponto final dos ensinamentos qual deve ser então se essa é a verdade qual deve ser então o alvo principal da minha vida qual deve ser o alvo principal da sua vida a resposta pode ser resumida naquilo que Jesus Cristo disse buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas esse é o alvo maior da minha vida e da sua não é correr atrás dessas coisas mas buscar a Deus em primeiro lugar conhecer a Deus ter comunhão com Ele estar reconciliado com Ele ter Deus ao meu lado esse é o alvo maior essa é a prioridade número um da minha vida não é você arrumar um casamento arrumar um emprego arrumar um diploma ser bem sucedido ganhar dinheiro todas essas coisas são boas e nós devemos procurá-las mas acima delas está aquilo que dá sentido à vida é Deus porque sem Ele nenhuma destas coisas vai valer a pena ou encher o seu coração quantas pessoas há mesmo dentro das igrejas que não fazem disso a prioridade número um da sua vida estão interessados noutras coisas não estou dizendo que essas coisas estão erradas mas só que elas tomam o lugar da coisa número um que é de fato buscar a Deus porque sem Ele é inútil edificar a casa guardar a cidade grangear o pão e ficar velho e sozinho aqui nesse mundo tudo em vão se não for a bênção de Deus que está ao meu lado eu termino com algumas aplicações práticas e eu não resisti em começar eu pensei se eu ia falar disso mas eu acabei cedendo a tentação eu creio que a primeira aplicação é para os desocupados e folgados que estão aqui nessa manhã tem gente que vai usar esse salmo para dizer o seguinte aí está vendo precisa trabalhar Deus dá tudo então folgado a minha palavra primeira é para você nessa manhã esse salmo não está ensinando a vadiagem a preguiça ao contrário esse salmo fala aqui de edificar uma casa guardar uma cidade grangear o pão e criar filhos esse salmo está falando de responsabilidade o que ele nos ensina é que nós temos que fazer todas essas coisas a Bíblia é contra a preguiça a ociosidade a viver as custas de outros quando você poderia estar ganhando o seu pão e o seu sustento a Bíblia é contra esse tipo de atitude o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer quem não quer trabalhar também não coma também não coma se você não quer trabalhar o que esse salmo nos ensina não é ficar usar a fé em Deus e a confiança na providência de Deus para a gente ficar parado sem fazer nada esse salmo nos ensina a trabalhar muito só que confiando em Deus sabendo que o resultado do nosso trabalho é para a glória de Deus oferecendo o que nós fazemos a Deus Deus sendo o orientador o princípio orientador de tudo aquilo que eu faço então sim é isso que esse salmo nos ensina segunda coisa segunda palavra segunda aplicação que eu queria trazer para nós aqui é para os que vivem agora já é o outro lado é o pessoal que vive para acumular bens ganhar dinheiro garantir segurança material a pergunta é qual vai ser o valor disso tudo de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma somente Deus pode lhe dar condição de desfrutar do seu trabalho do seu esforço do seu estudo do seu planejamento portanto prioridade número um da sua vida é aprender a descansar nas promessas de Deus e dar a Deus o primeiro lugar em tudo que você fizer e aqui eu quero lembrar as crianças aos adolescentes e os jovens que essa é a melhor época para você começar a pensar nisso quando você é criança adolescente jovem começa a pensar nisso agora agora desde cedo consagre a sua vida a isso desde cedo aprenda a dar a Deus o primeiro lugar porque a medida que a gente vai crescendo e ficando velho vai ficando mais difícil hábitos antigos eles custam a morrer então aprenda cedo a buscar a Deus em primeiro lugar a viver uma vida de piedade e devoção a Ele mas a aplicação mais importante de tudo isso tem a ver com a salvação de nossa alma querido se isso vale no mundo material imagine a aplicação desse princípio com relação a nossa salvação em vão nós trabalhamos para obter o perdão de pecados em vão nós nos esforçamos pensando em ganhar a salvação porque quem providencia e dá e supre a salvação é Deus em Cristo Jesus se Ele supre o pão de cada dia se Ele supre a nossa casa a segurança e tudo mais é Ele quem também nos dá a redenção plena e completa em Cristo Jesus se a Bíblia me ensina a depender de Deus para o pão de cada dia muito mais para a redenção da minha alma e aqui está o Evangelho o Evangelho nesse salmo está exatamente nisso que é Deus quem providencia a redenção dos meus pecados o perdão das minhas iniquidades é Ele quem me salva da condenação eterna mediante Jesus Cristo que Ele mandou ao mundo para ser o nosso Redentor e eu termino perguntando a você qual o seu relacionamento com esse Deus nessa manhã Ele tem o primeiro lugar na sua vida é Ele de fato o princípio orientador de tudo que você faz a razão de ser da sua existência que Deus fale ao seu coração nessa manhã e que você possa dizer de coração sim Senhor se o Senhor não edificar a casa eu estou trabalhando em vão se o Senhor não guardar a cidade eu estou vigiando em vão é inútil eu levantar de madrugada e suar e ralar para ganhar o pão de cada dia porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem que essa seja a oração do seu coração que você diga ó Deus eu quero viver para a tua glória me ensina a depender de ti em todas as coisas amém fiquemos em pé queridos e vamos orar nesse instante pai nós te agradecemos pela casa pela cidade pelo pão e pela família tudo isso vem do Senhor eu quero orar Senhor pelos jovens da igreja que estão fazendo planos para o futuro cujo coração bate excitado quando pensa nos projetos nos sonhos te agradecemos por isso que os jovens podem sonhar mas ó pedimos Senhor que eles aprendam a dar-te o primeiro lugar em todas as coisas que eles planejem ser servos teus em primeiro lugar e viver para a glória do Redentor e Salvador Jesus Cristo eu quero orar pelos filhos que tem pais idosos e que já não cuidam mais dos seus pais que negligenciam os seus pais ó Deus ajuda-os a lembrar da dívida de gratidão e também do dever bíblico de abençoar os pais quando estiverem carentes idosos solitários também quero orar pelos casais por aqueles que casaram e não pensam ter filhos aqueles que tem medo de trazer filhos ao mundo que eles ouçam esse salmo Senhor e que vejam a grande bênção que são filhos e que são herança tua galardão teu para os teus amados abençoa-nos ó Deus com famílias frutíferas e numerosas mesmo numa época difícil como a época de hoje que nós olhemos além das dificuldades financeiras e vejamos as tuas promessas abençoa esta igreja essa querida igreja nesse sentido e dá-nos ó Deus a graça de vivermos para ti todos os momentos da nossa vida